Olá a todos, aqui é Carlão, professor de legislação de trânsito e consultor em mobilidade urbana. Paraciclos e bicicletários. São dois equipamentos urbanos que precisam melhor ser inseridos no debate da mobilidade urbana. A inclusão da bicicleta como meio de transporte perpassa por esses dois equipamentos. Não apenas a inclusão de ciclovias e ciclofaixas vão estimular que as pessoas utilizem a bicicleta. Por quê? Porque se não houver a possibilidade de fazer a guarda segura dessas magrelas, os usuários se desestimularão a utilizar. Eu estou na orla aqui de João Pessoa e vou mostrar para vocês um paraciclo. O paraciclo é utilizado para uma guarda momentânea, onde o ciclista vai poder parar, tomar uma água de coco e logo depois fazer uso da bicicleta novamente. Já os bicicletários, que a gente vai numa outra oportunidade de mostrar um vídeo com um deles, têm a possibilidade de guardar por um tempo maior, especialmente por integração modal nos terminais rodoviários de passageiros. Um grande abraço! Música Música